Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para concluir essa sequência inicial na qual estamos tratando do Bookworm, esse leitor de documentos. Nós estamos focando a leitura de documentos PDF com ele, usando o NVDA. Nós vamos mostrar hoje como ele nos possibilita usar uma voz sintetizada que já possuamos no nosso computador para a leitura dos documentos, o que significa dizer que qualquer pessoa, sem utilizar o NVDA, poderá se valer desse recurso também. Falou? Vamos lá! Em SESTER, apostila de Microsoft Excel 2016 e versões superiores com NVDA, de Walter Júnior de Mello, Bookworm. Esse nome enorme do documento, finalmente, Bookworm, né? Para você iniciar a leitura, você vai usar a tecla F5 para pausar e dar play de novo F6 e para terminar F7. Ok? Vamos lá! Eu vou pressionar F5. Adicionar uma planilha à pasta do Excel 5 ou 4, como se deslocar de uma planilha pausada. Pausei! Ok? Por exemplo, aqui eu vou mudar de página. Vou dar Enter. Página 13 de 30 e 32, função condicional C. 28 pausado. Viram? Quando ele está pausado, dependendo do que você faz, ele começa a ler. Certo? Agora, se você pressionar a tecla F7, ó... Parado. Agora parou. Quer ver? Eu vou mudar de página. Enter. Página 4 de 30 e 8. Viu? Ele não começou a ler. Então, aqui está. As três teclas que você precisa. Há outras coisas que você pode fazer. Vou pressionar aqui a tecla Alt. Arquivo, submenu, Alt mais... Certa para a direita, até... Certo, sub... Documento, SPF, submenu, Alt... Fala aí, SPF, pelo menos... Essa voz que eu estou usando aqui, que é a do Fernando, né? Descendo com a seta, você encontra tudo, ó... Reproduzir F5R. Pausar barra, retomar F6, indisponível U. O que está disponível? Porque eu terminei a leitura. Ela não está pausada, né? Vou descendo com a seta. Parar F7, indisponível A. Retroceder Alt, seta esquerda, indisponível R. Aí, ó... Retroceder... Avançar Alt, seta direita, indisponível M. Avançar, seta para a barra. Ele fez de vós, CTR. Até aqui, tá bom? Vou dar ESC. SPF, submenu, Alt mais P. Agora, mais um ESC. Vamos dizer, até voltar, né? Para o texto. Vamos dizer que você quer trocar a voz. Você vai fazer o seguinte, ó... Alt. Suba com a seta até... Abrir, sair, preferências. Preferências. Tecla Enter. Preferências do Boa Cormo Diálogo. Categorias Lista. Tem uma lista de categorias. Você vai descer com a seta até aqui, ó... Apearance, leitura 3 de... Voz 4 de 7. Voz. Essa é da TAB. Voz Grupo. Mecanismo de Fala. Edição somente. Leitura multilinha. Microsoft Spej API versão 5. Então, qual é o mecanismo de fala, se ele chama que ele está usando? Essa é a Speech aqui. Microsoft Speech 5, né? Essa é da TAB. Trocar. Botão. Trocar. Enter. Mecanismo de Fala Diálogo. Selecione o mecanismo de fala. Caixa de combinação Microsoft Spej API versão 5 recolhido. Se você tiver outro mecanismo, vai aparecer aqui. Vou dar a seta para cima. One Core e Sintese Zer. One Core. Ok? Vou dar a TAB. Putei o botão. Ok. Enter. Preferências do Boa Core no Diálogo. Você já mudou o mecanismo de fala. Para cada mecanismo de fala, existem as vozes. É o da TAB. Selecionar voz. Caixa de combinação Microsoft Daniel, Portugueses. Aqui, ó. Daniel, vou descer com a seta até a Maria. Microsoft David. Microsoft Maria, Portugueses. Deixar a Maria, tá? Vamos prosseguir aqui com o TAB para ver o que mais há. Velocidade da fala. Deslizante 51. Detalhe. Se eu deixar em 50, vai ficar muito rapidinho. Pelo menos no meu computador acontece assim. Que eu vou mudar para 18. Vou subir com a seta e vai diminuindo. 50. 49. 40. 25. 20. Dezeno. 18. 18. Colocar 19. 19. Ok? Agora vou dar TAB. Volume da fala. Deslizante 75. Pausas grupo. Pausa adicional ao fim de sentença. MS. Edição selecionada. Aqui ele dá a opção do acréscimo de pausas em circunstâncias diferentes. Olha só. Pausa adicional ao fim de parágrafo. Pausa ao fim de página. Pausa ao fim de sessão. OK botão. OK botão. Vou dar Enter. Apostila de Microsoft Excel. Vou mudar de página ou Enter. Página 5 de 38. Vou pressionar o F5 e vamos ver o que acontece. Demora um pouquinho? Toda vez que abrirmos, fecharmos ou salvarmos um arquivo, estaremos executados. Pausado. Pausado. Demorou vários segundos. Vários segundos. Eu editei ali só para vocês não terem que esperar, mas foram vários segundos. Aqui vou pressionar o F6. E aí, de novo, botão. Dando nessas operações em uma pasta de trabalho. Não há uma quantidade limite para o número de planilhas. Parado. Apertei o F7. Parou. Tá bom? Então, você viu aqui como você pode usar esse recurso. Eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, o que a gente apresentou sobre o Bookworm antes. O primeiro vídeo, principalmente a questão dos marcadores que podemos inserir e depois consultá-los. No segundo vídeo, a gente falou como inserir comentários e poder consultá-los, bem como encontrar uma página ou uma palavra dentro do texto. Vou deixar também o link para a playlist sobre o uso de um outro software com PDFs, o Adobe Reader, ou Reader, igual a NVDA fala, né? Nessa playlist, você vai encontrar várias possibilidades de uso do Adobe Reader com o documento PDF. Por exemplo, assim você terá não só o Bookworm, como também o Adobe Reader para você trabalhar. O Adobe Reader é gratuito. É a versão que a gente apresenta. Tá bom? Então, tá aí, pessoal. Espero que possa ajudar vocês com esses documentos PDF que a cada dia se tornam mais comuns. Tanto para a gente receber quanto para enviar. Um grande abraço. Até a próxima. Torne-se um membro do canal e com um investimento de menos de R$ 5,00 ao mês, nos ajude a fazer mais e melhor. Obrigado.